A Operação Oros tem o objetivo de unir forças de segurança no combate à criminalidade. Com atenção voltada para as divisas do país e dos estados brasileiros, tem desarticulado a logística de organizações criminosas, retirando criminosos de circulação ainda durante o deslocamento. No Tocantins, um serviço de inteligência identificou as rotas utilizadas para o transporte de armas e drogas. Apreensões de grandes carregamentos nos últimos meses têm gerado prejuízo à criminalidade, que é forçada a retroagir. O Tocantins, que está localizado em posição centralizada ao país, é rota por terra, água e ar, com a união de esforços das forças de segurança e estreitamento das relações com a troca de informações proporcionada pela Operação Oros, os resultados foram otimizados. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar têm cruzado dados que também têm resultado na captura de indivíduos foragidos da Justiça, inclusive barateando custos de deslocamentos e aproveitando equipes regionais para agir com o conhecimento. Em menos de uma semana, nós apreendemos mais de uma tonelada de drogas, incluindo maconha, crack e cloridrato de cocaína. A primeira apreensão aconteceu na noite da sexta-feira, em Gurupi, através de uma abordagem a um caminhão baú que vinha do Paraguai até o interior do Maranhão. As drogas foram encontradas e escondidas em mobílias que estavam no baú deste caminhão. Foram localizados mais de 900 quilos de substância análoga à maconha. Já na manhã do sábado, foi encontrado, a equipe policial localizou mais de 120 quilos de substância análoga a cloridrato de cocaína. A substância estava escondida em um fundo falso criado na carroceria de uma caminhonete. Essa ocorrência aconteceu em Araguaína. Já nesta quarta-feira, na noite de ontem, a equipe policial conseguiu localizar, em Gurupi, aproximadamente 25 quilos de substância análoga à maconha, 5 quilos de substância análoga à crack e 17 cápsulas de êxtase expondidas em uma mala que estava no bagageiro de um ônibus de transporte rodoviário de passageiros. Nesta última ocorrência, tanto o proprietário da mala que conseguiu ser identificado, assim como as drogas, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Gurupi. Em um balanço divulgado este mês, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apontou que a Operação Oros já gerou prejuízo de 208,6 milhões de reais ao crime organizado só nos últimos 20 dias. Os dados são referentes aos 14 estados brasileiros incluídos na Operação Oros. Legenda Adriana Zanotto